Bom, hoje é dia de lançamento aqui na IG, é o lançamento da Universidade IG, o NIG, que é uma coisa sensacional, eu nunca tinha escutado falar de um projeto que vai atender os franqueados em termos de qualificação profissional, de aprendizado, e eu estou ao lado do presidente Felipe Sison. Felipe, me conta. Então, a nossa empresa sempre teve essa vocação de dar alguma coisa, de não simplesmente avisar o lucro. E ao longo dos anos a gente investiu em ações beneficentes, em escolas de primeiro e segundo grau, todos os nossos funcionários aqui nas fábricas têm universidade paga, cursos pagos. Então, são milhares de cursos, centenas de universidades já custeadas, sem qualquer tipo de contrapartida exigida por parte dos colaboradores. Então, tem o nosso centro de treinamento aqui também, que trabalha de janeiro a janeiro aqui, treinando profissionais no nosso ramo de atividade. Então, isso aí faz parte da empresa, né? O NIG é um projeto completamente diferente, né? São aulas feitas, direcionadas aí para aquele público interno, né? Para o franqueado, para o colaborador, que ele vai poder atender melhor o cliente para atingir aquela diferença no atendimento, né? Exatamente, é uma coisa focada, né? Todos os cursos, a pessoa que, por parte dos nossos colaboradores, o corpo de engenharia, o técnico de qualquer arquitetura, enfim, todos eles já têm a piscina na cabeça, né? Eles unem a parte didática com a prática deles. Então, é muito focado, é muito direcionado ao nosso franqueado mesmo no treinamento deles. Bom, é uma universidade da piscina, então ela é focada e voltada somente para o pessoal da IG. Sim, tem um business, né? Tem, evidentemente, contabilidade, administração, vendas de uma maneira genérica. Então, a gente traz professores de fora também, que a gente acha que tem um conteúdo interessante, que pode ser adaptado à piscina. Então, vamos falar um pouquinho da IG. Então, quantos franqueados hoje? É, o total de negócios hoje que estão pensados a IG é em torno de 800, né? Dentre estes aí, franquias de serviço, varejo, indústrias, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, em torno de 800, um pouco mais de 800 empresas que estão ligadas. E quantos países que já tem IG? São mais de 50, se não me falha a memória, 53. Estamos em todos os continentes, né? Eles estão vendendo piscina para a Europa? Sim, sim. A Europa... Nós iniciamos a nossa fábrica mesmo, na Europa, em 2006, né? Então, já temos... Inclusive, agora está acontecendo a Feira de Barcelona, que é a maior feira de piscinas da Europa. Um ano é em Lyon, outro em Barcelona e estamos lá nos apresentando, né? É, nos Estados Unidos a gente montou um negócio da IG mesmo. A gente já vende para os Estados Unidos faz uns 10 anos, mais ou menos. Quando nós instalamos nossa fábrica no México, a gente foi para... A gente iniciou imediatamente alguns negócios nos Estados Unidos, né? Só que só a fábrica venda, assim como revendedor, no caso, né? E é o maior mercado de piscinas do mundo, né? Um dia seria natural que IG resolvesse adentrar, né? E é o que eu estou fazendo agora, vamos ver, né? Parabéns, né? Um orgulho para o Brasil, um orgulho para a Cedral, porque você se estabeleceu aqui, né? Apesar de ser do Sul. E parabéns, e que continue assim. Obrigado. Obrigado, Malu, o canal de vocês também, por essa oportunidade aí, pela presença. Vamos em diante, vamos à frente. Gente, agora eu estou ao lado do Tiago Araújo, que é executivo de expansão da IG. E ele vai contar para a gente como é que funciona a IG Universidade. A Universidade IG nada mais é do que videoaulas online que vão ser disponibilizadas para toda a rede de mais de 800 franquias da marca IG. Alguns franqueados têm certas dificuldades, como, por exemplo, técnicas de vendas, ou questões jurídicas, contábeis, ou até mesmo como treinar seus franqueados, ou como lidar com a organização da loja e a gestão pessoal. Pois bem, nós pegamos pessoas profissionais da própria Fundação Getúlio Vargas e também profissionais da própria marca IG, Master Franqueados, que já foram franqueados, para ajudá-los nessas questões do dia a dia. Então, assim, a Universidade, mais do que dar os cursos, ela moldou as videoaulas pelo que, de acordo, é a realidade do nosso franqueado. São quantos cursos oferecidos? Os colaboradores dos franqueados também podem fazer, né? Exatamente. Para todos os franqueados, vendedores, instaladores de piscina, ou seja, todos os colaboradores da rede mesmo. E os cursos, hoje, nós já temos mais de 25 opções de cursos totalmente gratuitas para todos os franqueados do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí